Música Mais de 25 mil militares da Marinha do Exército e da Aeronáutica atuaram nesse domingo durante o primeiro turno das eleições municipais. Os militares atuaram em 498 localidades de 16 estados. Nesses locais, as Forças Armadas trabalharam tanto para dar apoio logístico em lugares de difícil acesso, como no norte, quanto para garantir a segurança durante a votação e a apuração. Nós temos um centro de operação e controle que funciona 24 horas e que recebe informações online de todas as nossas unidades, onde elas se encontram em todo o Brasil. Lembrando que são aproximadamente 10% dos municípios brasileiros que estão sendo atendidos pelas Forças Armadas para garantir a tranquilidade e a segurança do pleito. O número de locais que pediram apoio cresceu, se comparado com o das eleições municipais de 2012. O Nordeste foi a região que mais solicitou o apoio das Forças Armadas. O ministro Raul Jungmann acredita que uma das razões para o aumento no pedido de apoio do governo foi a crise fiscal no país. A crise fiscal que se abateu sobre o país e também sobre os estados fez com que nós tivéssemos reflexos no que diz respeito aos gastos com a segurança. Traduzindo isso para nível prático, concursos que são adiados de reposição de pessoal que não são feitos, material que muitas vezes vence como um colete que você não repõe, redução de frota, redução de tempo de trabalho, combustível. Então, se tudo está menor, digamos assim, evidentemente que está maior a criminalidade. Há uma relação que não é linear, mas ela existe.